Ei, Major, vou botar um somzinho agora, visto que eu tô feliz que só agota. Não tem aquela novinha, filha do teu amigo, Bill da oficina? Pois tô namorando com ela, homem. Tá, é doida. Aquela ali é mais rodada do que estilo limão, homem. Poxa, é não, homem. Só o pai dela que é um fuleiro.